Eu fiquei um tempo fora da minha casa e quando eu finalmente voltei pra cá, eu percebi que meus gatos, Jubiscreia e Cleitinho do Grau tinham sumido. Eu preciso recuperar eles e descobrir quem fez isso pra eu poder me vingar. Está sentindo falta de alguma coisa? Nos seus mini detalhes pode ter uma informação. Gente, será que foi essa pessoa que raptou meus gatos? Tem 13 páginas. Pelo menos essa pessoa teve a decência de botar 13 páginas. Sabemos que essa pessoa é uma pessoa que gosta de enigmas, que gosta de charadas, de desafios. Quem será que pegou meus gatos, gente? Eu estou realmente preocupada com eles. Eu espero que pelo menos a pessoa esteja alimentando meus gatos, né? Ai, meu Deus, Jubiscreia, Cleitinho do Grau. Pera, pensa aí, pensa nos seus mini detalhes. Meus mini detalhes, o que pode ser meus mini detalhes? Eu pedi pro Elko construir uma mini eu lá na antiga casa do Apu, que na verdade é minha casa porque eu ocupei e ele me expulsou, então não é mais minha casa. Pera, tem uma miniatura de mim lá naquela casa ainda. Tá, eu vou lá ver. Nossa, ainda bem que eu fiz só uma de mim, cara. Se fosse com LG, ele tava lascado. Só aqui eu tô vendo quatro LGs, ó. Vocês conseguem ver quatro LGs daqui também? Pois é, né? Tá ali. É ali que a gente precisa ir, vamos lá. Bom, vamos lá. Gender Pérola. Leia-me. Achei a pista. Quem é você? Se não quiser que isso aconteça com a Epona, supere meu desafio. A prisão do Hug. É, galera, então. Tá meio constrangedor isso aqui, né? Mas, aparentemente, houve outro rapto de animal e foi com o cavalo do Apu. Aparentemente essa pista não foi deixada pra mim. Meio chato isso, né? Achei que eu era especial, que só meus animais tinham sido raptados. Mas, estamos aqui nessa situação meio constrangedora. Vamos continuar procurando a nossa pista. É isso aí. Ai, não acredito que não era aqui. Pera, gente. Será que não é aqui mesmo? Eu vou vasculhar tudo aqui dentro desses mini detalhes. Hum, olha que coisa estranha. Tem um buraco aqui. Será que tá aqui dentro? Não, tem que tá aqui dentro. Não, com certeza tá aqui dentro. Pera, eu tenho que subir ali. Não tem nada aqui. Eu não acredito, não tem nada. Gente, mini detalhes só pode ser aqui, cara. Hum, opa, opa. Que isso? Quem me construiu? Foi o Elcor. Nossa, eu preciso falar com ele agora. Certeza que ele deve saber de alguma coisa. Será que ele sabe quem fez esse enigma? Elcor, Elcor. Roubaram meus gatos, Jubiscré, Cleitino Grau, Elcor. Socorro. Hum, sério? Você tá procurando eles? Sim, olha só. Olha o que eu recebi. Deixaram esse livro aqui na minha mini. Foi você que construiu ela, Elcor. Sim, eu construí seu mini. E uma pessoa me pediu pra te entregar uma coisa. Que talvez possa te ajudar a encontrar os seus gatos. Peraí, que pessoa? Bom, eu não sei se eu posso revelar quem me pediu, mas... Revela que eu vou lá matar a pessoa agora. Não, não, não. Calma, calma. Primeiro, foca em recuperar seus gatos. Vê se eles estão bem. E se isso não foi só uma brincadeira inocente. Vai que, sei lá, não é uma ameaça de verdade. Embora o servidor esteja bem perigoso recentemente, Aiu. Ai, meu Deus. E acompanha aqui que tá guardando na minha casa. Sabe que eu fiquei ofendida? Eu fiquei ofendida. Sabe por quê? Eu fui procurar no meu mini a pista e tinha outro animal raptado lá. Como assim? Ah, nem te conto. Ai, meu Deus. Quem foi essa pessoa que capturou os meus gatos? Ai, ai. Eu tenho mais uma pista pra você. Só que eu acho que essa pista vai exigir talvez um gasto de diamantes. Diamantes? Pera aí. É, dá uma lida aí. Vá na minha loja de conquistas e pule no buraco. Aham, a minha loja de conquistas. Só que você sabe que pra pular lá e não morrer, precisa de uma poção de Mestre Tartaruga, né? Quê? Quanto é que custa isso? Dez diamantes. Eu acho que eu não tenho diamante, gente. Vou ter que minerar. Tá, tá. Dez diamantes. Sério. Nem se fosse dez netherite eu pagava pra recuperar meus gatos. Aham. Percebo que você tá determinada. É o seguinte. Deixa os dez diamantes lá na loja como se fosse um pagamento normal. É ali, né? E depois, aham, eu acho que até o final do enigma você provavelmente vai descobrir quem levou os seus gatos aí pro eventual lugar. Não, eu vou passar um papo nessa pessoa. Ai, meu Deus. Me segura, me segura. Eu tô irritada aqui. Se você descobrir quem é, eu acho que você vai acabar descobrindo. Depois você conversa com ela e pede reembolso desse pedido. Faça a Mara. Faça a Mara. Eu vou matar a Mara. A pessoa, Iu. Calma. A pessoa, entendi. Agora, se você não descobrir quem é, bom, deixa você conversar comigo e talvez eu te ajude. Hum, você tá exigindo diamantes. Provavelmente foi eu a pôr aquele agiota. Será que ele tá tentando se vingar por causa dos buracos? Será que ele descobriu que os buracos... Gente, ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Eu tô muito nervosa. Tem um copinho de água aí, Elko? Calma, calma. Tem. Eu vou pegar um copinho de água. Por favor, por favor. Eu tô irritada. Eu tô irritada. Tendo assim, ai, meu Deus. Opa, briga. Que chique. Nossa. Posso ficar pra mim isso aqui? Ah, não. É decoração da minha casa. Ah, tá bom. Então tá. Obrigada. Tomei água. Tava bem refrescante. Ah, que bom. Então, ó. Segue aí as suas pistas que eu acho que vai dar tudo certo. Ah, tá bom. Vou lá minerar meu diamante. Valeu, Elko. Falou. Bom, galera. Vim minerar. E até que enfim eu encontrei meu primeiro diamante. Tá bem ali, ó. Tão vendo? Bora pegar. Bom, gente. Juntei sete diamantes brutos. Vamos ver quanto que isso dá. Eu espero que dê os dez, né? Só se eu der muito azar mesmo. Ok. Quinze diamantes já é o suficiente pra gente vir aqui e comprar a poção Turtle Master. Eu juro pra vocês. Eu nunca usei isso. Instruções no fundo da loja. Dez dimas, uma poção Turtle Master. Tá, vou deixar dez dimas aqui. É isso. Pronto. Pago. Bom, galera. Temos a poção aqui em mãos e chegou a hora de beber. Será que eu preciso esperar chegar lá em cima? Cara, tem um livro de instruções aqui. Eu vou ler. Espero que esse enigma esteja no final. Que eu quero encontrar meus gatinhos, mano. Tá, vamos ler aqui. Usem o elevador para chegar até o limite de altura. Caraca. Tome a poção do Mestre Tartaruga e pule. Tá, então eu tenho que chegar lá em cima pra poder pular. Você também pode tentar fazer um MLG caso queira, mas cuidado. Se for tentar pegar a conquista com água, arrume o poço no final. Valor dez diamantes. Já pagamos? Já pegamos a poção? A gente pode até tentar fazer um MLG qualquer hora, né? Mas agora é hora de resgatar meus gatinhos. Vamos lá. Caraca, gente. Isso é muito alto. Olha só. Olha a altura. Tá mais alto que o Shenlong, mano. Tá realmente no limite do Minecraft aqui. Ainda bem que eu não tomei essa poção. Porque, saca só, ela só dura vinte segundos. Se eu tivesse tomado, eu ia ter que comprar outra. Gente, tô com um pouquinho de medo de pular. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Um. Dois. Ai, tem que tomar poção. Esqueci. Agora sim. Três. Caraca, mano. Nossa. Não. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Quê? Funcionou. Não acredito. Mano, isso foi muito da hora. E olha só. Temos aqui a nossa próxima pista. Hum. Oba. Você achou um caminho. Siga-o. É só isso. Pera. Tem um caminho bem aqui. Tá, vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Medo. Ixi. Tem dois lugares. Esquerda ou direita. Opa, direita. Que lugar é esse? Como assim? Tem um monte de redstone aqui. Cadê meus gatos? Caraca, que labirinto. Isso aqui não deu em lugar nenhum. Será que eu tenho que ir através da lava? Não, pera. Tem uma passagem bem aqui. Que labirinto gigante. Pera, encontrei. Encontrei alguma coisa. Tá quase. É só subir mais um pouquinho. Gente, eu tô quase. Subindo. Tá. Mais uma pista. Achou muito? Tem mais 55 andares pra você procurar. Quê? Como assim? Mais 55 andares. Não, não, não. Não é possível. 55 andares. Eu não acredito. Eu não vou achar meus gatos nunca. Ah, quem fez uma maldade dessa? Mano, eu tava começando a achar legal, mas agora eu tô pistola de novo, velho. Eu tô pistola de novo. Tá, vamos procurar, né? Vamos procurar. Lá vamos nós. Será que ele tá? Ah, Jubiscreia! Eu vi a Jubiscreia ali. Eu vi. Como é que eu faço pra parar naquele andar, cara? Nossa senhora. Cadê o Cleitinho? Cleitinho! Ai, meu Deus. Eu encontrei o Cleitinho, gente. Vamos pra casa, nenê. Vou pra casa. Ai, meu Deus. Calma, a gente tem que pegar a Jubiscreia. E como é que eu vou tirar você daqui? Ai, meu Deus. Tô com medo de você morrer. Pera aí. Vou tentar pegar a Jubiscreia primeiro. Pera. Se ele cair aqui, ele não morre, né? Acho que não, porque primeiro ele é um gato, né, gente? Gato cai de alturas altas e não morre. Mas, ai, meu Deus. Eu tô com medo ainda assim. Tá, vamos tentar pegar a Jubiscreia. Vamos lá, gente. Aqui! A Jubiscreia! Calma, ela tá aqui. Ela tá aqui nesse andar. Será que eu... Ui! Jubiscreia! Tô chegando? Ah, não. Vamos do jeito, né, gente? Inteligente. Jubiscreia, vou te salvar, nenê. Jubiscreia, meu amor. Gente, o nome dela é Jubileia, mas eu adoro chamar ela de Jubiscreia. Olha que bonitinha. Ai, meu Deus. Eu te amo, Jubiscreia. Que saudade. Venha, vamos você descer primeiro aqui. Vem. Deixa eu tentar trazer ela pra fora aqui. Boa, senta aqui. Vou lá pegar o Cleitinho do grau. Cleitinho! Vem, Cleitinho! Vai dar tudo certo. Cleitinho! Meu Deus do céu, tá? Jubis, vem também. Deixa eu ver. Vamos pra casa. Vamos pra casa, nenês. Vamos pra casa. Vem. Vem, meus amozinhos. Ó, gente. A Jubis tá aqui já. No lugarzinho dela. Cleitinho também, né, Cleitinho? Ai, meu Deus. Que saudade dos meus gatinhos. Gente, lar doce lar. Uai, o que que é isso? Loja radical da conquista Caves e Cleaves pular do limite? Você é interessado na conquista Caves e Cleaves? É aquela que você pula do limite do Minecraft até a Bedrock. O Elcor fez uma loja onde você pode experimentar a sensação de queda de 380 blocos. Que da hora, mano. Então eu já conquistei isso. E vocês, galera? Já pegaram essa conquista? Pô, eu achei muito da hora pular lá na loja do Elcor, gente. Achei uma sensação muito legal. Tava até pensando em perdoar a pessoa que fez isso comigo. Mas, né? Depois ainda tive que andar num labirinto terrível. Enfim, eu vou me acertar as contas com essa pessoa, tá? Daqui a pouquinho eu vou encontrar com o Elcor e vou tirar essa informação dele que eu não quero saber, não. A chapa vai esquentar. Presente do Elcor para a Yu. Venha conhecer a loja de cabeça. Nossa, quem fez uma loja de cabeça? Que isso? Que da hora. Deixa eu ver. É o Mickey. Gente, esse é o presente perfeito. Eu convidei o Elcor para fazer o castelo da Disney. E olha só o que ele me deu de presente, galera. Um Mickey. Nossa, a gente pode fazer um lugar muito legal para eu botar essa cabeça de Mickey. Vai ser o presente perfeito para a nossa vila Disney. Elcor? Oi? Olha aqui, homem. Você vai me contar. Vai me contar quem foi que fez isso comigo. Não tinha nenhuma informação sobre quem é? Não, não tinha. Ué, eu achei que a pessoa ia deixar claro que ela fez isso, porque ela é sua amiga. A minha amiga. Então não é a Samara? É a Nogal? É, então foi a Nogal. Ela preparou tudo isso para te receber quando você voltasse. Seus gatinhos estavam abandonados, ela meio que pegou eles, assim, e levou para dar um rolê. Conheceu o mundo lá em cima, no limite do Minecraft. Cara, foi legal isso aí. Eu gostei demais da sua loja, mano. Mandou super bem. Mas ela pegou meus gatos e fez eu fazer todo esse rolê. Eu devia ter imaginado ela que gosta de jogos e enigmas e perguntas e tudo mais. Mas eu não posso deixar isso barato não, porque senão ela vai ficar me trolando toda hora. E vou desafiá-la para o X1, Elcor. Ela está com medo de perder o coraçãozinho? Agora ela vai ver. Até porque, né? Eu estou tentando dar um migué no LG, porque eu prometi um coração para ele, mas eu não quero dar. Se eu tivesse um coração a mais, daí eu já, né? Poupo esforços com a LG, entendeu? Eu estou com um coração a mais. Tenho motivos para tirar um X1 com a Nogal. Entendi. O problema é que ela é muito boa no X1. Será que eu ganho? Exato, Aiu. Assim, teoricamente, era para ser uma brincadeira, mas existia o risco de você ficar incomodado. Afinal de contas, seus gatinhos são seres amados e queridos e eles correram perigo para chegar até lá em cima, né? Conversa bem com a Nogal sobre esse X1, porque na base da habilidade a gente sabe que a menina está em... Eu estou treinando, tá? Estou treinando. Olha aqui a roupinha que eu estou vestindo. Me respeita, me respeita. Eu confio. Eu sei que você andou treinando PVP mesmo faz um tempo, em umas séries anteriores também, mas tenta montar alguma coisa que você possa ter alguma vantagem. Hum, boa ideia. Por exemplo, usando poções ou... Hum, boa ideia. É, até porque, né, tipo, eu fiquei um tempo afastada, eu estou meio enferrujada, né? Ah, mas eu vou propor esse X1 para ela. Se ela aceitar, a gente... Pronto, a gente vê que a melhor vença e eu vou pegar um coração a mais. Ih, galera, vamos lá. Isso, e aproveita aquele coliseu lá, faz tempo que não tem evento. Nossa, verdade. Não, eu vou falar agora com a Nogal. Nogal! Oi, de casa! Nogal! Alô, alô, alô! Você mesmo que eu queria conversar. Ô, mulher, você pegou os meus gatos. Eu? Foi você, sim. Por que eu faria uma coisa dessas? Eu não sei o porquê também. Foi legal uma parte, eu estava até ficando divertido, mas depois você me enfiou num labirinto, 55 andares, eu fiquei... Perdi! Que isso, foi assim que você recebe suas amigas? Ah, era para deixar seu dia mais divertido, aventureiro, entendeu? Eu pensei em uma aventura para o seu dia, foi isso, só... Tá, foi uma aventura legal, mas eu não posso deixar isso de graça, porque senão vai vir todo mundo me zoar, porque eu sou alvo fácil, né? Mas não vou deixar não, eu vou deixar isso aqui de graça não. Ah não, ah não, o que você vai fazer então? Vai me matar? Hum, isso é uma boa ideia, hein? Vou te desafiar para um xizum. Olha minha roupa, respeita. Tá se achando, tá se achando. Vai uma como assim, só... É isso, chama um xizum assim. Tá com medo, vai perder o coraçãozinho para mim, vai perder o coraçãozinho para mim. Tu acha, tu acha? Quero ver quando, onde, hora, lugar, quero saber, bora. Amanhã, meio dia no Coliseu. Tá bom, fechado. Fechado então. Então é isso. Ó, xizum, não percam.